Música Se liberta em nome de Jesus Você acredita que é filho de Deus? Você acredita que não está aqui por acaso? Você acredita que não está aqui por acaso? Se liberta em nome de Jesus Vai, presta atenção, presta atenção, presta atenção Não deixe o teu coração se desviar Se liberta em nome de Jesus Eu disse se liberta em nome de Jesus Se liberta em nome de Jesus Se liberta em nome de Jesus Eu sou filho de Deus Comprado e lavado Pelo sangue de Jesus Recuso Viver de qualquer maneira Todo demônio Toda aliança satânica Na minha vida Aliança satânica De caráter Aliança satânica De mau comportamento Aliança satânica Quebrada em nome de Jesus Quebrada em nome de Jesus Começa a quebrar Começa a quebrar todas as alianças satânicas Feitas com teu conhecimento Ou sem teu conhecimento Levanta a tua voz Levanta a tua voz Os céus estão abertos Levanta a tua voz Os céus estão abertos Em nome de Jesus 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 Tem quem sair do teu caminho E a você demônio Que barra o meu progresso Você demônio Que vigia a minha vida Eu te ordeno agora Pelo poder do nome de Jesus Saia de mim Saia do meu caminho Saia do meu progresso Manda embora Ordena pra sair Remova essa estagnação Esse demônio da estagnação Estagnação na área sentimental Estagnação nas tuas finanças Estagnação na tua carreira Eu disse manda embora Não meu Jesus Arranca 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 Manda embora Manda embora Manda embora Estagnação na vida sentimental Estagnação na vida espiritual Não há crescimento na vida espiritual Demônios estão por detrás disso Não há crescimento nas tuas finanças Demônios estão por detrás disso Arranca 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 eles Arranca eles Arranca 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 da tua carreira profissional O diz Arranca Arranca Aspagnar a vida do meu povo Eu te ordeno agora Pelo poder do nome de Jesus Sai, 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 sai Larga o negócio Larga a carreira profissional Larga, 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 larga Larga os estudos Sai da vida sentimental Sai das finanças Sai, 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 sai Mande embora, mande embora, mande embora, mande embora Essa promoção deve vir logo Essa elevação deve acontecer logo Pelo poder do nome de Jesus Haja extrema manifestação Da mão de Deus Na sua vida No seu negócio Na sua carreira Nas suas finanças Na sua família Acaba com a estagnação Remove, 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 remove Remove, remove, remove Remove esse demônio da estagnação Ordena para largar o teu negócio Largar os teus clientes Largar os teus ajudadores do destino Mande embora Mande embora Mande embora Mande embora Ordena para largar o teu contrato Ordena, 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 ordena Mande embora, mande embora, mande embora Mande embora Vou sem demônio da estagnação Saia da minha igreja Saia do meu povo Saia da minha vida Saia das finanças Saia da minha nação Mande embora Em nome de Jesus Há poder Em nome de Jesus Há poder Em nome de Jesus Mande embora Larga os meus filhos Larga os meus patinas Larga os financiadores da obra Sai, 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 sai Larga os meus filhos Larga os meus filhos Larga os meus filhos Sair o espirito do mundo Espirito de estagnação Eu tortei Saia da minha vida Saia, sai, sai, sai Saia, sai, sai, sai Eu tortei Tem um destaque Saia, sai, sai, sai Saia, sai, sai Saia, sai, sai Estagnação É o fim da saia É o torteiro É o nome de Jesus Saia, saia, sai, sai Saia, sai, sai Saia, sai, sai Saia, sai, sai Estagnação Sentimento Ora com fervor É o torteiro Saia, sai, sai, sai Saia, sai, sai Saia, sai, sai Saia, sai Saia, sai, sai É o torteiro Larga os meus filhos Larga esta mulher Está que na saia Saia, sai, sai Saia, sai Saia, sai Saia, sai saia estagnação na vida acadêmica, saia, 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 saia em nome de Jesus, saia de estagnação, saia de nome de Jesus, você é o Espírito imundo de estagnação, você é o Espírito imundo que planta estagnação na vida sentimental, você é o Espírito imundo que planta estagnação na vida acadêmica, na vida profissional, Eu te ordeno Saia, saia, saia Saia, 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 saia Saia do seu espírito Saia do espírito imundo Eu te ordeno Este corpo não te pertence Esta alma não te pertence Satanás Carrega que é seu Saia, 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 saia Saia, 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 saia Larga este homem Larga esta mulher Larga esta mulher Eu te ordeno Larga este corpo Larga esta mulher Sai! Sai! Sai, Satanás! Sai, sai, sai! Sai, 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 sai! Estaginação! Seja destruída! Seja quebrada! Seja quebrada! Estaginação! Seja destruída! Eu ordeno essa estagnação Seja destruída! Seja quebrada! Enome Jesus! Vai! Deus vai! Quero te garantir que a tua vida vai andar a partir do Senhor em nome de Jesus. Eu disse, tua vida vai andar a partir do Senhor em nome de Jesus. A tua carreira vai andar em nome de Jesus. O teu negócio vai andar em nome de Jesus. Diga recuso! Continuar na estagnação. Toda maldição, feitiçaria, enviada para colocar-me na estagnação. Queima! 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 Começa a queimar todo esse tema. Queima, 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 queima. Feitiçaria, se queimada, se queimada, se queimada. Essa feitiçaria, que planta a estagnação. Feitiçaria, se queimada, se queimada. Visualiza o teu negócio. Visualiza as tuas finanças. Queima esse espírito de estagnação. Feitiçaria, curanderismo, inveja. Queima, 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 queima Maldição virada, hereditária Maldição, imposta Sem quebrada Sem quebrada Quebrada com fama Destruindo com fama Queba, 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 queba Queba, 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 queba Quebrada com a fama Queimada com a fama Queimada com a família Sem quebrada Sem quebrada Essa obra de cura de risco Sem quebrada Essa obra de inveja Se queimada Queimada com fogo Levanta tua voz Levanta tua voz E diga fire 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 Oligos 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 Na tua carreira No teu negócio Na tua casa Nas tuas finanças Na tua saúde Na tua casa No teu dinheiro Oligos Oligos Levanta a voz Levanta a voz Levanta a voz Oligos 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 No teu espírito No teu espírito No teu corpo No teu sangue No teu ouvido Na tua língua Na tua cabeça Na tua cabeça Nos teus planos No teu contato No teu CV Na tua conta pra cá Oligos 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 Fire 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 Oligos Oligos Fire 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 Este é o amém para se você não está comigo Olha para o seu irmão e diga Meu irmão É hora de exterminar Este demônio Que está a barrar o teu progresso Deus está a dizer Chegou a hora de progredir Diga Satanás Larga o meu progresso Larga o meu progresso Progresso na carreira Progresso no negócio Progresso na vida espiritual Progresso em tudo que eu seguro com as minhas mãos Continua a declarar progresso Em nome de Jesus Oramos e diga amém Diga em nome de Jesus Todo demônio Que está diante de mim Que faz as pessoas me odearem Que faz as pessoas se afastarem de mim Demônios que impuram os meus ajudadores de destino Você espírito imundo Eu te aniquilo Em nome de Jesus Começa a aniquilar com fogo Essa semana você tem que ter seus ajudadores consigo Rábio, help us with you Ser aniquilado Ser aniquilado Ser aniquilado Ser aniquilado Essa barreira Ser destruído Essa barreira Ser quebrada Essa barreira Em nome de Jesus Essa barreira De progresso Ser quebrada Ser destruída Ser quebrada Essa barreira É destruída Destruída Em nome de Jesus Quebrada Em nome de Jesus Essa barreira É quebrada Ser destruída Ser quebrada Ser destruída É o nome de Jesus Destruída Toda barreira Destruída Em nome de Jesus Esse retrocesso Essa estagnação É quebrada Em nome de Jesus Ser quebrada Ser quebrada Ser quebrada Toda barreira É quebrada Em nome de Jesus Esse retrocesso É quebrada Em nome de Jesus Essa estagnação Destruída Com fogo Destruída Com fogo Ser destruída Se é destruída Se é destruída É o nome de Jesus Eu ordeno Quebra, quebra, quebra Se é queimado Queimado com fome Se é queimado Vou ser demor Que cria a retrocessa Eu te ordeno Se queimado com fome Retrocessa Queimado com fome Estagnação Feitiçaria Eu te ordeno Saia Espírito imundo Saia 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 Eu te ordeno Saia 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 Se queimado Se destruindo Se queimado Essa barreira Se destruindo com fome Se queimado com fome Essa barreira Na vida sentimentada Essa barreira Na vida espiritual Essa barreira Na vida financeira Largada Eu te ordeno Larga 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 Satanás Eu te ordeno Carrega o que é o céu Largada Larga 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 É o nome Esses olhos Deixa eu te dizer o que eu estou a ver Há pessoas que Deus Escolheu para virem te abençoar Ele E há um espírito de estagnação Que está a fazer essas pessoas não chegarem até você Mas andam chegar agora em nome Jesus As pessoas que Deus os colocou como teus ajudadores do destino que te localizem em nome Jesus Não Eu quero que te localizem esta semana aqui Esta semana Eu disse esta semana esta semana esta semana Esta semana em nome Jesus Se localizar em nome Jesus Eu disse esta semana esta semana Esta semana Que começa hoje primeira-feira Amanhã segunda-feira devem te localizar em nome Jesus Terça-feira devem te localizar em nome Jesus Quarta-feira devem te localizar em nome Jesus Quinta-feira te localizar em nome Jesus Sexta-feira te localizar em nome Jesus Receba People who has assignment from God I saw este é uma missão da parte de Deus Exactly Deus comissionou essas pessoas God commit these people pra te ajudarem to help you para te conectarem to connect you a benção Deixa eu declarar isso em nome Jesus Não vão descansar até te localizar em nome Jesus Que o meu Deus não lhes permita descansar até te localizar em nome Jesus e te abençoar em nome Jesus nome de Jesus Olá, olhe para o seu irmão Diga, se é você Não vai descansar Até me abençoar Até me abençoar Alguém ao chegar no serviço amanhã Será abençoado Alguém ao chegar na sua banca No seu posto de negócio Será abençoado Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus E bem, pela unção de Deus que está na minha cabeça Profetizo bênção na tua vida em nome de Jesus Que os teus ajudadores te localizem Quem faz negócio aqui? Eu quero colocar necessidade nos teus clientes Devem te procurar Você não me entendeu bem Você não me entendeu bem Eu coloco necessidade nos teus clientes em nome de Jesus E eles devem te procurar em nome de Jesus Receba essa bênção Estou ouvindo crescimento no negócio Se tem alguma coisa ligada ao teu negócio Levanta, levanta, levanta É hora de te levantar Como empresário firmado Não biscateiro Boladeiro Empresário firmado Eu quero empresários aqui na Divina Esperança Estão a tocar esse teu negócio Está sendo tocado Está sendo tocado Está sendo tocado Está sendo tocado Senhor, levanta este homem Esta mulher como empresário em nome de Jesus Firma os negócios deste homem E desta mulher em nome de Jesus Isso The angel is touching people You cannot see them But they are touching you Allow them to touch you Be genuine in your heart They will touch you And transform you Yes 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 Eu corrijo tudo o que está errado na sua vida Everything wrong in your life Escrevo a tua história de novo I rewrite your story again Você não me entendeu You don't get me Estou ouvindo Deus está a escrever História de sucesso na vida de alguns Write the history of success In the life of some Toma, toma, toma Visualiza com os teus olhos Visualize com os teus olhos Receba, receba, receba Receba By force, by power Receba Receba Eu disse receba Onde não te viam Vão te ver e vão te reconhecer Receba, receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba Eu disse Vão te reconhecer They will acknowledge you Se não te pagavam Vão te pagar They will pay you Estou ouvindo Lourenço Chegou a hora De mudar o pessoal Da tua igreja It's time to change The people of your church Estou ouvindo Vou elevá-los I will elevate them No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Oh Quando Deus Eleva alguém Os demônios São Sufocados Torturados Te declaro abençoado Em nome de Jesus Diga a mãe mais uma vez Diga a mãe mais uma vez Diga a mãe três vezes Diga a mãe três vezes Amen Amen E receba Esta porção Eu disse Receba Eu te forço A receber Pelo Espírito de Deus Esse negócio Está subindo Esse demônio De pobreza Está sendo aniquilado Pela espada Do Espírito Santo De Deus Of Pela espiritual E É C Agent Diga a mãe que É É É É oligos vai está consumado célebre deus estão célebre deus celebre deus celebre deus